Bandeirata, apresentação Rodrigo Vilela Salve a todos os ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou o Rodrigo Vilela e está começando o episódio 300 do Bandeirata, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirata! Que legal! Claro que você participa com a gente e sempre deixa a mensagem, deixa a sua participação, então já sabe né, nossas redes sociais estão abertas a comentários, críticas, sugestões, elogios, fiquem à vontade para participar, para opinar, para interagir conosco, facebook.com barra bandeirada, twitter arroba pgmbandeirada, nosso instagram arroba programa bandeirada, no youtube, youtube.com barra bandeirada, nosso feed, is.gd barra rss bandeirada, para ouvir pelo spotify, is.gd barra spotify bandeirada, ou pelo itunes, is.gd barra bandeirada itunes. Para você que ouve pela rádio show do esporte, para você que ouve pela rádio esportes.net, sempre o nosso muito obrigado pela audiência, participe conosco, mandem seus comentários com a hashtag programa bandeirada, podem ouvir o programa ou pelo site oficial de cada web emissora, ou pelos aplicativos TuneIn e Rádios Net, que funcionam para Android e iPhone. Começando o programa de hoje, eu vou começar intitulando o filme A Volta dos Que Não Foram, Vinícius Afonso, boa noite para você, Vini, que bom tê-lo de novo aqui no programa, destaque inicial. Boa noite, Eric, boa noite, Carlos, boa noite, Chef, e boa noite a todos os ouvintes do Bandeirada. É sempre legal estar aqui com vocês, espero conseguir participar mais vezes. E meu destaque inicial é que, em dia de vitória de um novato, a Indy conhece seu novo bicampeão, Joseph Newgarden. É, um novo bicampeão, com certeza. Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo da Jovem Rádio do Brasil, ziu, ziu. Só um lembrete, o Vinícius falou a mesma coisa, 100 episódios atrás no Bandeirada 200, agora ele voltou aqui, entendeu? Tá certo. Mentira que eu falei a mesma coisa? Falou, espero participar mais vezes e voltou no Brasil, você é um sacrifanta. Ou seja, no 4% ele estará aqui. Estaque inicial, estaque inicial, estaque inicial. Acabou o amor na casa de Maranello, a partir de agora a inclusão digital e muita gritaria. Tô com medo do que vem por aí na Ferrari. Enquanto isso, o Hamilton agradece. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite, Vinícius, boa noite, Cris Pereira, obrigado por liberar o maridão para participar conosco. Destaque inicial. Numa pista meio chocha, a prova foi legal, para a próxima prova alguns vão ter que fazer no máximo top 10, top 5, menos um que molhou depois da prova, né não? Não, a voz do Carlos está longe, mas ele está aqui, queridos ouvintes. Vamos começar o programa então, porque hoje a gente tem bastante assunto, hoje a gente tem muita coisa para falar. E é claro que a gente vai começar com a Fórmula Indy. Fórmula Indy. Etapa de Laguna Seca de volta ao calendário depois de 14 anos. 15, para quem, dependendo da contagem. Mas o fato é que o segredo de Monterrey está de volta e Colton Herta venceu a prova no dia em que Joseph Newgarden sagrou-se bicampeão da categoria. Não deu para Scott Dixon, não deu para Alexander Rossi, não deu para Simon Pagenot. O boi não voou, a porca não torceu o rabo, os porcos não voaram. Não choveu canivete. Carlos Martins, a Pense que tem um bicampeão novo. A Pense que tem um bicampeão, o tio Roger ficou contente pela tática ter dado certo. O mínimo Joseph correu com o livro de regras debaixo do braço, sem se preocupar. Foi na tranquila, foi na maciota. Enquanto todo mundo tentou se degladear, exceto o Colton Herta que foi comboiando tudo, terminou da melhor forma possível o campeonato. E aí, Eric? Bom, em primeiro lugar, tem inclusive estatísticas, né? E hoje dessa vez até o tio V resolveu me dar um help aqui. O Neil Gardner conseguiu um feito que não acontecia desde 2009. Que foi um bicampeonato. O Frank Hitchin fechou um bicampeonato em 2009. E o Neil Gardner fechou um bicampeonato agora, 10 anos depois. Mas... Cara, tava meio que óbvio demais que o resultado seria isso. Mesmo com a pontuação dobrada. A pontuação dobrada só serve pra dar um toque a mais de emoção. Porque sabe como é que é? Esporte americano é emoção, né? É show. É show, com certeza. Sempre foi show. Eu queria aproveitar e complementar umas coisas que vocês falaram. Manda, Vini. A primeira coisa que eu vou complementar é um dos pontos que o Carlos levantou sobre a questão do Colton Herta. A primeira questão é a seguinte. Ele... Há de se salientar ao excelente trabalho feito pela equipe que literalmente dominou o final de semana. Dominou a corrida. Eles correram como uma equipe grande. Dominaram como se fosse uma Penske dos anos 90. Como se fosse a Chip Ganassi no auge. Tem que dar os parabéns pro garoto que é um bom piloto. Muito jovem. Muito talentoso. É o mais novo vencedor da Índia, se eu não me engano. Acho que ninguém tão jovem que tinha conseguido vencer uma corrida como ele. E outra coisa a se salientar foi a pressão que os outros postulantes ao título exerceram sobre o Joseph Nielgarten durante toda a corrida. Tanto o Alexander Rossi, que chegou a forçar mesmo uma ultrapassagem pra cima dele. E o próprio Simon Pagenot, que ao contrário de anos atrás, onde na Fórmula 1 e em algumas equipes, colegas de equipe não podem se tocar. O Simon Pagenot foi bem agressivo pra cima dele. E obviamente, se você for pegar o Roger Penske, o Team Cinswick, em dias inspirados. Não que eles não sejam, nós sabemos da capacidade de estratégia tanto do Roger quanto do Team Cinswick, mas tanto o Nielgarten quanto o Will Power, a gente percebeu que eles tinham papéis muito distintos na corrida. O Will Power meio que foi um coelho tentando puxar o Nielgarten, tentando até beliscar uma vitória. Ele veio com uma estratégia completamente diferente, na vista pelos outros. O Simon Pagenot, ele tinha que fazer a parte dele, tinha que vencer, tinha que torcer pro Nielgarten ter problema, ir mais pra trás. E o Nielgarten fez o que ele tinha que fazer. Ele foi cerebral, cedeu a ultrapassagem pro Alexander Rossi, cedeu a ultrapassagem pro próprio companheiro de equipe, pro Simon Pagenot. E levou o título. E eu até assumo que eu tinha duvidado um pouco da capacidade do Nielgarten de conseguir esse título, porque ele vinha dando alguns sinais de que tava sofrendo com essa pressão. Um dos sinais claros foi na etapa que o Alexander Rossi venceu lá em Road America, onde o Rossi literalmente rebolhou a concorrência. foi a maior distância do ano. Foi uma corrida à parte, né? Eu lembro muito bem que aquela corrida foi muito boa, muito agitada, mas o Alexander Rossi correu sozinho e ele foi trazendo os outros de hold-down. E o Joseph Gardner não fez uma boa corrida como essa e como outras. Por exemplo, o Gateway. Ele tinha ritmo pra andar na frente e ele não venceu. Ao contrário da corrida dele no Texas, onde ele foi magistral no oval, ele veio mostrando uma perda de desempenho no final do campeonato que foi até um pouco preocupante. Eu era um dos poucos que acreditavam que ele podia vencer. Pra sorte dos fãs dele, eu queimei a língua. Mas eu ainda acreditava que o Scott Hickson pudesse fazer mais alguma das suas, assim como ele venceu aquele campeonato que ninguém esperava em cima do Rampalo Montoya, que o nosso querido Algorodito saiu bastante triste naquela ocasião. Triste, né? Muito triste, muito triste. Triste e enfriar muitas asas. Era muito difícil você não querer torcer pra aquele embate acontecer. O problema... Vinícius. Um dos melhores pilotos do início dos anos 2000 na Indy. Um dos melhores pilotos de todos os tempos. Pra quem é fã do Montoya e é verdade. Contra o maior piloto da história da Indy. Um dos maiores pilotos do tempo, sem sombra de dúvida. E o New Garden, ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. Venceu e se impôs como agora um dos grandes nomes da história da Fórmula Indy. O problema também foi o seguinte, né, gente? Tirando essas provas meio apagadas do New Garden, o New Garden não teve azares. A gente pega o Dixon, o Dixon quebrou as duas últimas corridas. Quebrou em Gateway e quebrou em Pórtula. Se o Montpaginou teve seus azares, principalmente no início da temporada. O Rossi sofreu também com algumas corridas. Então, se cabe mencionar, vamos lá. Se cabe mencionar isso, o New Garden, o Paginou, o Rossi... É... É, basicamente não. Eu queria verificar um negócio aqui. Não, o New Garden teve abandono em Midian High, se não me engano. Tô vendo aqui. O New Garden foi a corrida que o Dixon ganhou, que ele tava sem pneu, e o Rosenkwitz fez aquela pressão absurda. Então, o Paginou completou todas as corridas. O Rossi também. É... Então, assim, essa questão da regularidade não deu muito jeito. Mas, assim, outras coisas que cabe mencionar também aqui. É... Huck do ano. Vocês estavam falando que foi o Colton Hattinhoff. Não foi. Foi o Rosenkwitz. Vocês viram, viu? Eu tô falando desde o domingo que é o Rosenkwitz. É, eu também não. Eu disse que foi o Félix. Não, o Carlos falou que foi o Félix. Eu que... Ah, tá. Eu fiquei empolgado, porque o Contorreta fez igual o Gil. Mas ele não fez igual o Gil. Não, não foi o caso. Que foi o último rookie a vencer em 96, né, Eric? Exatamente. Quem foi o último rookie a vencer, inclusive, em Laguna Seca? Bom, agora eu vou ter que verificar. Pô, não precisa verificar. Mas olha só. O que tal de... Não foi o Gil? Não, em 96. O Deus do Olimpo. Nosso amigo. Ah, o Zanardi? Sim. Ah, tá. Foi na corrida do... Foi na corrida do Dwayne Poulton. Exatamente. Então, olha só. O que que eu acabo de mencionar? O Hulk do ano. O Rosenkwitz, o Félix Rosenkwitz. Campeão dos ovais. Pagenô. Campeão dos mistos. Scott Dixon. Você vê como é que tem tudo a ver. É o equilíbrio, né? Vocês falando de azares. Fora esse abandono do... Do New Garden. Um outro azar meio que patacoado. Foi o que ele fez em Gateway. Rodando na última curva. Fora isso, nada mais. Pois é, nada mais mesmo. E você falando, Vinícius, sobre a Hardinstein Brenner. Ela vai se unir junto com o conglomerado Andretti. Que agora vai ir pra Hardinstein Brenner, Andretti e Hertha. Então, assim, vai estar... Agora o Colton vai correr sob a sombra do papai também. É, agora tomar cuidado pra não ter o mesmo fim do Marquinho... Não, não, não. E do Graha também, não. Não, não. É pra... Não, eu tô falando. É pra tomar cuidado. Porque esse negócio de ficar na sombra do papai... Só porque é filho do dono... O Marco se acomodou... O Graham... O Ray Hall se acomodou... E o resto a gente já conhece dessa história. É, mas vamos ser bem sinceros. Eu sei que o garoto é novo. O garoto ainda tem muito o que mostrar. E sim, sim. E tem duas vitórias. Isso é um resultado inacreditável. Sim. Aquela vitória dele lá no... No Texas. No Austin, né? Muito boa a corrida, eu lembro dela. Mas, ao meu ver, o Colton Hertha é muito mais piloto que o Marco Andretti. E eu não diria que ele é mais piloto do que o Graham Hall, que já tem um pouco mais de estrada. Mas, se você... Vamos extrapolar isso pro futuro. Se a gente pegar o Colton Hertha... A gente fala por efeito de trollagem, porque os dois atualmente é só pra tapar. Sim, sim, sim. Mas, vamos parar pra pensar em questão de talento. Eu acho que daqui a um ano ou dois anos o Colton Hertha vem pra perturbar o campeonato. Sim, sim. Não, e tem o seguinte... Não é um diamante bruto a ser lapidado. E tem o seguinte também, pessoal. Ó, o Colton Hertha é novo e, muito provavelmente, o Alexander Rossi tem a chão. Haya Hunter aí, daqui a pouco, se aposenta. Marco Andretti já tá no fim da vida. O Zach Witt no empolga. Tem uma tropa que tá vindo da Indy Lights e da Pro 2000, inclusive revelado pela própria Andretti, inclusive o Oliver Esquiel, que é o atual campeão da Indy Lights. E daqui a pouco tá subindo. Então, o Andretti não vai começar a ter muita paciência com o povo, não. Também. Gente nova que pode chegar da Indy aí, esses caras de campeões de Gp2, que não foram aproveitados. Colton e Santino tem um pouco de experiência europeia também. É aquela coisa de mim, um pouquinho mais... Aquela tarimba de misto. Sim. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser muito interessante. Deixa eu passar a classificação final, então. Do campeonato. Que teve o Joseph Nielgaider com 641 pontos. Simão Paginou 616. Alexander Rossi 608. No fim, ainda o Paginou confirmou o vice-campeonato pra cima do Rossi. Do Rossi, Scott Dixon 578, Will Power 550, temporada muito irregular do Will Power. Sobre desempenhos meio individuais, a gente vai deixar pra falar na nossa retrospectiva. Porque, bom, Tony Canaan 15º 304 pontos, Matheus Leiste 19º 261. Tem muita coisa ainda pra gente falar dos dois. Ainda existe a possibilidade... Oi? E Rodrigo, mais uma coisa também. Eu mencionei o Rosenvisky. Ele ficou em sexto do campeonato. Sexto. Os cinco que estavam postulando um título, né? O Gilgari, Paginou, Rossi, Dixon e Ponte. Olha que legal isso. Ele foi o melhor... É meio bizarrotido. Ele foi o melhor do resto. O melhor do restante. E com o potencial pra fazer o Chip Canaan ter mais paciência com ele. Aguardemos a próxima temporada. Aguardemos a retrospectiva pra gente poder falar muito mais de Indy. Porque o assunto agora é MotoGP. MotoGP. MotoGP, etapa de Aragon. Alguém viu o Marques aí? O cara que deu a bandeirada. Porque o Marques dominou os treinos livres. O Marques dominou os treinos classificatórios. Dominou a corrida, foi um passeio, um trucidamento do virtual hexacampeão da categoria principal. Lembre-se disso. A MotoGP contabiliza que ele é hepta e vai pro octa. A gente contabiliza que ele tem seis títulos na categoria... Cinco na categoria principal e vai para o hexa sem sombra de dúvidas. Acabou o campeonato, Rodrigo. Acabou o campeonato. Ele já tem o que precisa. Ele precisa abrir dois pontos pro Dovizioso. Você vai chegar a dois pontos na frente do Dovizioso. Acabou. Tá, exatamente. Nossa, que bizarro, velho. Que bizarro. É só uma coisa. Basicamente, ele precisa de um décimo terceiro. Não, décimo quarto. Décimo quarto se o Dovizioso quebrar. Não. É. Sim, porque ele tem que abrir... Se quebrar. Ele tem noventa e oito e ele tem que abrir cem pontos. Sim. Então, ele precisa ainda de dois pontos a mais do que o Dovizioso. Se ele ganhar, ele é campeão. Se ele for segundo sem o Dovizioso ganhar, ele é campeão. Se ele for terceiro com o Dovizioso abaixo dele, ele é campeão. Então, os... Acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Vai ser... Carlos Eric Vinicius vai ser a maior distância. A mais... O título mais precoce conseguido numa temporada. Faltando ainda quatro provas pra terminar. O que seria a quinta vai ser a da Tailândia. É um fenômeno. Cara... Cara, esse moleque... Não adianta, cara. Eu acho que... Cada vez mais você tá vendo esse moleque fazendo história. Mas assim, é basicamente... É basicamente eu correndo no easy, saca? Tipo assim, você bota o... Bota a dificuldade no mínimo. E liga. E manda. É basicamente isso. É basicamente isso. Tá virando covardia já, velho. Tá virando covardia isso. Apesar de que foi... Apesar... Mas... Dali pra baixo. Dali pra baixo. Foi... Aquele termo aí que eu adoro falar. Foi mítico. Foi muito mítico, né? E... Com todo mundo disputando. Com todo mundo. O Dovizioso sendo melhor do resto. Pra variar, né? Pelo menos ele conseguiu não... Não... Andar mal. Agora não adianta mais nada, né? E... Cara, não é... Cara, eu tô vendo o Nexinense terceiro do campeonato. Não somente ele, né? Mas a Ducati, né, Eric? Que o Jack Miller também terminando em P3. Exato. Tudo bem que foi outro do Ducati, né? Sim, sim. A Ducati andando bem no caso. Foi o que eu disse. Com o Jack Miller no P3. É. Ah, tá. Tudo não. Porque eu tô vendo aqui a... A Ducati desse ano. E falando no campeonato também. O... O Marques correu um campeonato à parte. Ah, jura? Do segundo pra baixo, foi também Carnificina. Porque ora era o Dovi, ora foi o Rins vencendo, ora foi o Vinhales. Petrute. Petrute, bem lembrado. Cara, é assim... Fora o Tombo em Austin, o Marques não saiu do pódio. Não, ele não saiu da segunda posição. É, acho que se não me engano teve uma prova que ele ficou em terceiro. Não. Não, não. Todas as provas ele ficou em primeiro ou segundo. Chegar... É aquela história. Chegava na pista. Ó, um dos lugares é seu. Escolhe aí. Não, não. Ô Carlos... Como é que tá seu humor? Pra você entender a situação... A situação é o seguinte. Quando o M&M vai bem, ele ganha. Quando ele não vai bem, ele chega em segundo. É, quando ele tá de mau humor, ele chega em segundo. Exatamente. Quando o Vizioso vai... Então, aí que... Vocês também estão... Não. Estão subestimando o cara. Não, estão subestimando o Vinícius. Eu tô vendo aqui o... A tabela de classificação. Nesse ano. Isso que eu tô falando. Quando o Marques vai bem, ele ganha. Quando ele não vai bem, ele fica em segundo. Quando o Vizioso vai bem, ele ganha. Quando ele não vai bem, ele fica lá pra trás. Você tem uma ideia? Isso quando ele não tem o momento voador. É, voador em que sentido? É o pé da letra? Sim, em Silverson. Não, apenas... Ah, tá. Tipo o momento voador do Paul Spagaró esse final de semana, né? Coitado do Paul, hein? Aliás, lembrar os caros amigos que Paul Spagaró não está habilitado para ser indicado ao troféu Robert Kubitsa. Porque ele... O que que ele quebrou, produção? O punho esquerdo. Isso. Eu sei que foi no rádio e... Ou foi só o punho? Não lembro agora. Foi no braço. Foi o braço. Não foi o punho. Foi o braço já. Pelo que eu soube, a operação foi no punho esquerdo. Foi a informação que veio, mas a fratura deve ter sido lá no braço. Mais próximo do... Não no punho, mas no braço mesmo. Quer dizer, quanto tempo fora? O Eric, Carlos. Ah, eu acho que pelo menos Tailândia ele não corre. Pelo menos na Tailândia. Eu... Até porque a gente tem bastante coisa para falar e ainda tem os outros polêmicos que aconteceram aí. Eu só quero complementar uma informação que vocês falaram. É porque é o seguinte. Não é no dia que o Marques não corre bem. Ele está dando show a temporada inteira. Como o Carlos bem lembrou, se não fosse o lance da queda lá em Austin, que ele teria vencido aquela com o pé nas costas, a gente não teria visto a vitória do Rins com o Rossi em segundo. Foi isso? Foi isso. Rossi teve chance de ganhar e não ganhou, infelizmente. Mas como é que você vai dizer que o Marques não estava inspirado quando ele lutou de igual para igual com o do Vizioso na Áustria? Aquele final inacreditável. Eu sei. Não, o que eu estou querendo dizer. Vocês dizem o seguinte. Não dá para tirar o mérito do Marques. Ele está... Não, mas ninguém está tirando o mérito do Marques. Ele chegou ao ponto que o Valentino Márcio profetizou há cinco anos atrás. Vini, Vini. Não, ninguém tirou o mérito do Marques. Nós justamente estamos dizendo que do segundo para trás na tabela de classificação são normais. O Marques é extraterrestre. Você está... Não, é... É tipo... É tipo... Vamos colocar aí parafraseando, voltando lá para trás no quesito. Isso. Pelé, em dia de mau humor, marcava um gol. Em dia que estava endemoniado, marcava cinco ou seis. É isso que o Marques está fazendo hoje. É, mas aí é que eu estou falando, gente. Não é questão dele estar ou não estar. Eu acho que o Marques está realmente no auge da carreira dele. O que a gente viu foi outros pilotos tendo dias bons, dias excelentes, onde eles se excederam ao dia do Marques. Marques, mas o Marques não teve uma queda de performance esse ano. Há cinco anos atrás, o Valentino Rossi, ele falou, é... O dia que esse cara aprender a não cair, nós vamos ter problemas. Chegou esse dia. O Marques já não é mais aquele piloto que ou ganha ou cai. Ou ganha ou cai. No ano que ele venceu 11 corridas, não teve um ano que ele venceu 11 corridas? Foi em 2014. 2014. Daquele ano em diante, ele só foi evoluindo. E chegou o ponto esse ano de ele fazer o que ele está fazendo. O Vinícius, eu permita-me dizer, na minha opinião, ele demorou dois anos para começar a evolução. Porque em 2015 foi um desastre, né? Aquela temporada terrível, onde ele terminou com aquela polêmica em cima do Rossi, o pontapé na Malásia. Ali eu achei que ele fosse dar uma de Neymar, o psicológico prejudicando o talento. Em 2016... Vamos fazer como foi com o Hamilton em 2009, né? Em 2010, que só queria saber de sair na porrada com o Felipe Massa, né? Cara, o Hamilton teve umas boas temporadas, assim, realmente. É. Mas o Marques aprendeu. O Rossi acertou de novo. Ele falou, no dia que esse cara prender, no dia que esse cara parar de cair, a gente vai ter problema. E é isso, viu? Eu estou achando que a gente não vai conseguir ver o Rossi bater o recorde do Diogo Agostini, mas é bem provável que a gente veja o Mark Marques chegar lá. Ah, velho, qual a certeza é isso? Agora, quem é que quer falar sobre a polêmica do final de semana lá na MotoGP? Qual delas? Ah, do Lourenço. Porque o Eric despencou. O nosso querido amigo Jorge Lourenço. Ah, normal, mas isso aí é... Você está querendo vir para fora de casa, né? Ah, fica tranquilo. Você está querendo vir para fora de casa. É. O máximo que pode acontecer é eu ficar na janela. Baby, it's cold outside. É, esse visto é a possibilidade, mas o pessoal da onda também... O pessoal da onda também... Eu vou continuar falando mal do Lourenço. O clima amistoso do boxe da ronda está ótimo, né? Tipo, está ó, espetáculo. Eu queria entender, gente. Eu queria entender. Eu até queria que vocês me ajudassem a tentar raciocinar o porquê que o Lourenço não conseguiu se adaptar esse ano à ronda. A gente teve acidente, teve o problema que ficou fora. Mas ele não se adaptou à moto e deixou o psicológico tomar conta. Sempre o psicológico. E sem contar que aí ele sofreu um acidente também, um acidente feio. Então, assim, eu nunca... Nesse ano, eu como diretor da onda, falo assim... Jorge, senta aqui. Guim, se você quiser passar o fim do ano se tratando... Beleza. No ano que vem a gente conversa diferente. Mas deste ano, cara, eu não tenho condição de te cobrar nada devido ao acidente que você teve. Vem cá, o que eu perdi aí, gente? Perdeu o Jorge Lourenço. Então eu não perdi porquera nenhuma. Não. Eu concordo com o Carlos. Um dos diretores da ronda, tipo... Eu acho que se a ronda tivesse realmente interessada em preservar o piloto que ela tem... De novo, a gente sabe, brincadeiras à parte, a gente sempre perturba o Lourenço. Mas é um grande piloto. Renterismos à parte? É um grande piloto, um dos maiores de todos os tempos. E o cara, quando estava focado, não tinha para ninguém. Não tinha para a Rocha, não tinha para a Marques. Carlos, Carlos, espera aí. Você falar que ele é o melhor em todos os tempos... Um, dois. Um, dois, ok. Um, dois, ok. Agora, ou não. Não, mas o Lee falou o melhor em todos os tempos. Ah, bom. Você precisa... E você precisa parar de ser influenciado pela sua esposa. Você está bêbado, Erick, vamos ver aqui. Não estou bêbado. Eu estou pau da vida porque minha internet caiu. Porque eu falei um imbecil aqui. Calma, Erick. Isso acontece. Agora pouco o que eu estava falando. Você está de volta. Muito bom. A discussão está de volta. Isso é muito bacana, mas ali a gente precisa falar de dois e três. Agora fica aquela... Voltando para o que aconteceu na casa austríaca. Com o Espargaró fora e o Ranzarco demitido de forma sumária. Quem assume o lugar dele? Daniel Pedrosa vai para a Tailândia? Diz a KTM que tentou desesperadamente e ele disse não. Pois é. Ah, aguardar. O Calho já está no lugar do Zarco. Ah, aguardar porque vai ser muito interessante a gente descobrir isso. E sem contar que o Zarco está naquela, né? Agora que foi demitido de maneira sumária. Chegou na ronda assim. Oi, sumida. Tudo bem? Meu Deus do céu. Naquele flerte assim do tipo com uma garrafa de champanhe na mão e flores na outra. Aí eles só olham e falam. Aí eles só vão olhar e falar. Só aceita essa aqui. Tchau. Moto 2, vitória de Brad Binder, que pode ser um que de repente a KTM vira e fale, fio, sobe. Jorge Navarro e Alex Max completando o pódio. Na Moto 3, vitória de Aron Canet com Ayogura em segundo e Denis Foggia na terceira colocação. Colocação, vocês querem falar alguma coisa de 2 e 3 para a gente encerrar o bloco? Quem é a Ayogura? Cara, a Ayogura. Um dos pilotos da Honda Ásia. Caramba. Até que enfim, hein, chapa. Que bom. Sensacional. Vamos à classificação do campeonato então, gente? Tá, fala do segundo em diante porque só falta colocar o Z na plaquinha. Pois é, a plaquinha já está até pronta. Mark Marques 300 pontos, André Dovizioso 202, Alex Rins 156, Danilo Petruti 155, uma verificada em 147. Moto 2, Alex Marques 213, Jorge Navarro 175, Augusto Fernandes 171, porque ele fez o favor de cair. Thomas Lutz 169, Brad Binder 160. Na Moto 3, Lourenço Dallaporta 184, Aroncane 182, Tony Arbolino 155, John McPhee 126, Marcos Ramirez 123 pontos. Próxima prova, Tailândia 6 de outubro. Deve ser o título do Mark Marques tranquilamente. Vamos encerrando o bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais para a gente falar aqui no nosso Bandeirada 300. A gente já volta.